Olá pessoal! Vocês sabem que mandioca já é uma delícia. Agora imagina só uma versão cremosa e recheada. Eu começo essa receita colocando a mandioca na panela de pressão. Acrescentei água até cobrir a mandioca, fechei e aguardei 15 minutos após pegar pressão. Prontinho, a mandioca está cozida. Vou colocar num refratário para poder amassar. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual é a sua cidade e como a mandioca é chamada por aí. É mandioca mesmo ou é aipim, macaxeira, tem algum outro nome? Eu adicionei manteiga e um pouquinho de sal. Misturei tudo e já dá até para ver a cremosidade. Eu peguei um refratário e untei com azeite. E coloquei metade da mandioca. É importante fazer com ela quente, depois que esfria fica difícil de espalhar. Agora eu vou mostrar como eu fiz o meu recheio de calabresa. Coloquei numa panela o óleo, a cebola, O alho E a calabresa defumada que eu estou utilizando sem pele e ralada no ralador. Dá uma boa mexidinha E já pode acrescentar sal e pimentinha do reino. Também coloquei orégano que fica uma delícia. E agora vamos para a montagem. Eu vou fazer de dois sabores. Mussarela e calabresa. E não esquece de seguir a nossa página. Todo dia nós publicamos uma receita deliciosa para você. E agora é só colocar a outra metade da mandioca. Cubra bem todos os lados Para não ficar nenhum pedacinho sem massa. Prontinho. Agora é só levar para o freezer por 30 minutos. Agora eu corto em quadradinhos menores E volto ao congelador. Mas dessa vez por 5 horas. Precisa estar bem congelado. E já pode levar para fritar. Lembrando sempre de utilizar o óleo quente Em fogo médio E fazer duas por vez. Assim não corre o risco dela desmanchar. Olha que incrível que ficou. Os dois sabores ficaram tão bons Que eu não sei dizer nem qual que é o melhor. E se você gostou dessa receita Comenta aqui no vídeo Qual recheio você vai fazer sua mandioca cremosa. Para söm o próximo vídeowho vai fazer sua mandioca revela. Comenta aqui no vídeo